Comprou e não se arrependeu não, né, Sapão? Não, tá doido, ó. Meu, agora foi de 5. Que jejão. Ainda bom que a tela já é grande, já vai estar acostumado já, né? É. Arma é, não é? Arma é. Arma é, não é? Arma é, não é? Arma é, não é? Arma é, não é? Olha aqui, ó. Peguei Falta mais 3 né Tem mais 3 Ta aqui de trás Boa Tem um passo por aqui acima que ta contando Nossa Deve ta caindo Tem cara no prédio ali da direita Tem eu vi também Ficam uns negocio na frente Ficam muito puto mano Tava em cima no terceiro de esquerda Tava em cima no terceiro de esquerda Opa ta arrastando Ta arrastando ele de esquerda não E aqui Ah mas não to doido fi Posso ser bizarro mas doido não sou Que voou Lá na escola passou um Lá em cima Da piscina Da piscina Tem dois Pode puxar esquerda Vai lá Vai lá pra gente dar bala Pediu o drop lá Pode dar bala Pode mesmo Olha Meio Seja Os dois Ae A granada caiu fora Outra granada caiu fora Acabou? Não Acabou Carvalho não morrer Ui Aqui no finalzinho Onde vai ficar? Acho que eu nem sei, cara, onde eu tomei Falar de cima, falar de cima, relaxa Acho que é uma parte de cima, né? Meu céu Ficou? Ficou? Não Tava melhor lá em cima Caiu mais dois, caiu mais dois Caiu mais dois Tá bom os HE, mano Podia ter como O B1 Curioso Boa! Ah não, que coisa linda, rapaz Acabou aqui em cima já Tá tudo nocado Vai ficar o drop do jogo e o drop chamada Não é, não é Caiu no prédio Cá foi Na direita tem, ó Na direita tem, ó Tem, tem, tem Tá curando, amigo Direito, direito, direito Tomou na boca Acho que ele curou no meio, né? Tchau 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 Chegou a gente aqui Tchau Chegou a gente aqui dupla Um dinossauro, tem um. Será que os caras só vão finalizar esse porno, velho? Tô indo. Tem vida, só a... A mania que não tem. Onde que eles estão? Eu derrubei um lá no morro dos drops, viu? Será que você chica? Tchau. 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 Pegou o Dino lá em cima do J vermelho. Tchau. Eu tô daí contigo, sapão. Só eu? Não, o 1 eu finalizei. Olha o do bug aqui, olha. Aperta onde? Ah, já ouvi. Puxei negativo, velho. Tá aqui, dá um refresco aqui, olha. Boa, entrou no bug de novo. O Dino também tá vindo. O Dino também tá vindo. Três. 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 Tem cara aqui na esquerda. Vou te cheiro, Flávio. Vou te cheiro, relax. Pode levantar, pode levantar. Bora. Por lá atrás, hein? Boa Olha, os de poxinco, vamos lá batendo poxinco agora? Agora, agora Não dá pra ele o que ele merece, muita balha Acho que tem cara naquela casa do chefão de poxinco Ó, tem cara ali Parece que era só nós, né, pô, pelo visto Esse cara tá só a vão ali Ali, 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 bem ali, bem ali, naquela casa ali, 100% Isso aqui é azul Tudo bem, tudo bem Arrebentei os caras, véi Arrebentei esses caras, véi Na moral, informação diretiva é tudo, mano Peguei informação da direita, já fiquei ligadaço, mano Aprendei a respeitar nós Qual é, vai ficar brincando mesmo? Cadê o like dos príncipes e princesas dessa live? Só comprar um colete aqui Nossa, chega o sapão, tá até feliz, é, dando um pulo Um pulo atardou, depois de cobrar Drop no 75 Não foi direto, tem mais Achei o alienígena, achei o alienígena Ah não, uma moto Tomar no tolba Lá também tem Nessa, tu? Lá, 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 lá 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 Tem aqui, ó Cuidado Acabou? Chegou já? Não Não, tem mais outro em cima Linda, galera Tá maluco? Jogou, jogou Você jogou aqui Peguei, peguei Jogaram muito Peguei o de fora Não, foi o móvel, mano Mas aqui tem Mas aqui tem Não sei o que os franqueou Pelo de esquerdo aqui Já foram, né? Porque eles estavam tirando, né? Granada errada aqui Granada errada aqui Tira Granada errada aí Boa Boa Ela tá sozinha Manita já veio, eu acho Lá mesmo, lá mesmo Acho que eu vi Lá em cima eu não morro É, tem, tem Eu vi também Eu vi Passa num... Não, olha Não, olha Não, vejo Não, vejo Tá negativo Tão puxando pelo morri Um da direita aqui Tão puxando pelo veículo Um tá lá O outro Joguei agora aí Tão direto? Ah, não é possível Esse cara aqui que já correu desse tanto É, então É que tô só mal agora Mais um só, tropa Ah, mas é ruim que não dá, pô O cara sentado e deitado não pega, pô Mó pai, né? Bora lá, bora lá Deixa eu pegar aqui pra ver onde que... Opa, chama Esse é o meu, gente Gostei dele Peraí que eu vou tentar pegar, mano Dentro da casa? Dentro da casa? Ah, então pode matar Não, mas ele vai ter que sair Ele vai ter que sair Ele vai ter que sair Não mata não, gente Olha, ele vai... Cuidado Tem que cair que ele não vai sair não Esse bicho é maluco Aí, vai sair, vai sair Saiu, saiu Tem que sair, né? Pera, não mata, não mata, não mata, não mata Não mata, não mata Não mata, não mata Relaxa, relaxa Não pegou, não pegou Ele tá atrás do bagulho Matar Pior que não deu, mano Ele tava atrás do negócio aí, véi Mas foi linda, galera Linda partida Tá maluco Boa, boa Só que gostou Metralha no like E digita GG Muito obrigado, família Ó, muito boa essa partida 18 abates 3, 7, 6 Totalizando 29 50 E 5 Galera, tá perdido É só Nós somos memórias 3, 7, 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 19 16 18 17 E aí